Estou correndo porque eu vou colocar o aparelho Irex e tô nervosa, porque falaram que dói, mas eu vou contar a minha experiência pra vocês, não sei, mas é isso, tenso e tô atrasada, porque aqui a gente vai de Kombi e tal e demora muito a sair. Gente, deu até a confusão com o meu nome. Ai, que olho. Cheguei que eu vou pegar. Luquim. Negócio. Mas é isso, né? Bora. Alguém pega? Três de abril. Vou esperar endurecer, tá? Gente, eu acho que é hoje que eu vou colocar a instalação, né? Naquele dia que eu gravei, eu fazendo a moldagem, não era o dia, mas vocês viram aí como é que eu fiz e tal, e é hoje. Hoje é dia, eu acho que hoje é dia 14. É, dia 14 de abril de 2022. E eu tô aqui, nervosa, porque eu tô com medo de doer, mas eu vou contar toda a minha experiência pra vocês. Então, fiquem ligadinhos, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o like. E ativa o sininho pra vocês não perderem, né? Que aí, quando sair, vocês já vão saber. E é isto. E comente aqui quem já passou por isso, como é que foi, como é que foi a experiência de vocês. Eu vou estar lendo, gente. Ai, meu Deus. Só bora, bora. Eu vou tentar gravar, tipo, pra vocês, instalando e tal. Mas não sei, né? Não sei como é que vai ser. Não sei se a doutora vai deixar e tal. Mas é isso, eu vou tentar, né? Que vergonha. Mas eu vou tentar. E é isso, bora. Gente, tô indo, mano. Ó, lookzinho. Quase não dá pra ver, né? Mas bora. Gente, que nervoso. Gente, o sol tá dando moca, meu Deus do céu. Ai, não sei pra que eu invento de uma hora. Não sei pra que eu invento de uma hora da tarde. Meu Deus. Cheguei aqui novamente. Gente. Ih, gente. Eu errei a data. Dia 13. Aqui, ó. No elevador. Ai, meu Deus. Eu acho que é aqui. E aí, também vou mudar a cor do aparelho. Deixa eu botar roda-choque. Meu Deus. Eu tenho aqui. Ai, nem legal. E aí, não dá. Eu não sei. Gente, olha como eu tô falando Gente É muito difícil Olha isso Eu já tinha língua presa Era péssima A minha dicção era horrível Que vergonha, cara Era horrível Agora então Ai, ai Mas é isso, gente Olha isso Aqui, ó Eu tinha perdido o dente Mas como meu dente Ele é pra frente por conta do dedo e tudo mais É capaz dele coisar mais, entendeu? E eu ficar só com uma partidinha aberta Mas aí eu vou colocar Um pranente ou algo assim Gente, tentei comer Vocês viram que tá meio escuro Mas eu tentei Eu Tentei É, mas eu tentei Mostrar pra vocês Deixa eu levantar aqui Mas então Que mais Aí Eu tentei Eu tentei gravar um pouquinho pra vocês Mas eu vou comer comida Eu acho que vai ser no próximo vídeo Eu não sei se vai ser nesse mesmo Mas eu vou tentar Fazer um vídeo comendo comida Pra vocês verem mesmo Realzão Como é que é Gente Quem aqui já colocou? Se você colocou Conta a sua experiência Não tá doendo Porque ainda não ativou Eu vou ativar a quarta-feira que vem E aí eu vou ter que levar uma pessoa Que apoderar pra mim Eu vou A princípio vai ser de 12 em 12 horas Então duas vezes ao dia Entendeu? Não tá doendo Foi o que eu falei Não tá doendo Porque não ativou ainda Mas tá difícil pra falar Mas a doutora falou que no primeiro dia, né? Mas Tomara que seja Mas a minha discussão já era ruim Com esse negócio na boca Então Aí você pensa Numa coisa que vai piorar Entendeu? E gente Já pergunta aqui Como eu vou postar esse vídeo amanhã Já pergunta Porque aí eu posso Fazer perguntas lá Pra doutora e tal Aí eu trago respostas pra vocês Gente Eu também, ó Ó Aqui, ó Esse aqui, ó Eu tô usando Aparelho lingual Porque O meu dente Ele Não, a minha língua Fica pressionando o dente E por isso que eu achei a dente assim, ó Porque a minha língua Fica pressionando Tipo, os papais lhes Mas a minha língua Também fica pressionando Eu não sei isso Eu vi um brinde no No Kawai Se eu não me engano E E E ele falou Um cara lá falando Sobre isso, né Aí eu fiquei sentando Dormir com a língua No céu da boca Tipo, pra ver Como é que é e tal Cara, é muito tenso Aí Ela acha que ela percebeu Mas ela não tinha falado Nada sobre isso Bem Ah, vocês foram pra dele? Ela não perguntou Eu sei que ela botou Que era pra usar também Aparelho lingual Então não é todo mundo Mas acho que ela notou Eu falando Ou algo assim Entendeu? Mas não é Todo mundo que vai Precisar usar isso Eu tô precisando Ferrada, né Aquela que não tem sorte Eu não tenho sorte, cara A minha irmã Gente, a minha irmã Chupou dedo A vida dela toda Até hoje ela chupou dedo Botou aparelho Até hoje ela chupou dedo Não precisou usar aparelho No céu da boca Não precisou usar Nada de língua nenhuma Por causa do sonho, cara Eu comecei depois, cara Terminei antes que ela Tá vendo, cara A gente que é cagada A gente que tem sorte A gente que não tem E eu foi Acho que não teve Muita sorte, entendeu? Mas é isso Vamos relevar Ah Eu também ia gravar Só que eu fiquei sem graça Tipo assim Eu perguntei A menina falou Pode Mas você não é demais não A menina me convenceu Só que, cara Não era pra mim vir Era pra vocês Eles verem Entendeu? Então a gente vai vir lá E falar assim Retira aqui pra mim gravar Agora pra eles Retira Mas a gente Me desculpa Não deu pra gravar Mas é isso Vou mostrar pra vocês Como é que fica Não doeu pra colocar Não deu nada Até agora não Mas a gente sabe Que vai dar uma incomodadinha Só que já falaram Que isso foi assim Uns 5 minutos Tá doozinha Porque não você tá Você está expandindo O seu céu da boca Então vai doer um pouquinho sim Mas eu vou mostrar Toda a minha experiência Pra vocês Vou contar tudo Pra vocês Entendeu? Pra deixar vocês pulando Porque eu sei que muita gente Vai precisar E muita gente pesquisa Pra saber Entendeu? Eu vi várias experiências A gente falou que não doeu Eu acredito eu Que eu não vou sofrer muito Porque eu não tenho muito Esse negócio de doa Então Mas é isso Que boa gente Vamos ver Como é que vai ser Minha experiência Eu vou fazer tudo pra vocês Então é isso Já vai deixando muito Muito like Se inscrevendo aqui no canal E ativa o sininho Pra não perder nada Já comenta o que vocês estão achando Tá? Já comenta aqui Se eu fiquei muito estranha E se vocês terem medo Eu já parei Porque Gente A minha família Vocês viram a reação deles Eu não gravei Da família daqui Porque senão Vocês iam rir A pessoa vai Meu Deus O que é isso Gente Eu vou ser engraçado E eu ri na beça Mas é isso Até o próximo vídeo Tchau